Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Hoje, a nossa terceira mini-aula, nós vamos falar sobre os francos, sobre a Dinastia Merovingia e a Dinastia Carolinja. Vamos para o século V, quando Clóvis, da Dinastia Merovingia, conseguiu unificar todas as tribos francas. E eram muitas, gente. Clóvis conseguiu implementar batalhas, teve sucesso nestas batalhas e conseguiu a conquista da galha. E uma curiosidade, a Dinastia chama-se Merovingia por causa de seu avô, o rei Meroveu. Um fator crucial que fez com que Clóvis se fortalecesse e tivesse influência junto aos francos foi a sua conversão, o seu batismo, e os francos começaram a ser convertidos também. A Santa Igreja Católica, aliás, ajudou muito Clóvis porque também tinha a questão do interesse de ajudar as pessoas e proteger as pessoas da heresia do arianismo. A heresia do arianismo já tinha os visigodos e os bergúndios como vítimas dessa heresia. E depois, claro, a Santa Igreja Católica, com receio que elas chegassem até os francos, se aliou a Clóvis. E a heresia ariana, vale aqui nós colocarmos uma nota, hoje, infelizmente, se manifesta em muitas seitas. A Santa Igreja Católica sempre foi preocupada pela conversão, formação e pela salvação das almas. E, claro, ela sempre vai fazer parcerias, nessa época, com o poder temporal, para e passo, para e passo. Mostrando o norte e sendo o motor dessa história. A Santa Igreja Católica, durante a Idade Média, é o motor dessa história. E o que nós podemos notar na Dinastia Merovíndia é a questão da fidelidade entre as pessoas. Também lembrando um pouco os germânicos, a fidelidade de um grupo ao guerreiro mais velho. Aliás, essa fidelidade vai marcar muito a Idade Média, o compadril entre a sociedade orgânica, que nasce com dependência entre as pessoas, criando fortes laços entre famílias, amigos, nobres, enfim. A Idade Média se cria esse compadril, essa sociedade orgânica moldada em cima do catolicismo. E essa criação de compadril, de dependência, vem dessa sociedade romana e germânica, que vai se fortalecendo cada vez mais no Ocidente, e o Ocidente todo vai sendo moldado nesta característica, já dentro da Idade Média. E como se construiu o poder e influência dos Merovíndios? Tínhamos aqui dois grupos de consolidação, rei e proprietários de terra. O rei dava grandes quantias de terra para pessoas de sua confiança. Eram os chamados beneficium. O rei dava para as pessoas terras em troca do auxílio militar e da defesa do reino. Assim, os grandes proprietários de terras vão aumentando sua influência e criando uma aristocracia. Cria-se também uma geração de guerreiros. Nós tínhamos também o rei e sua corte. Também recebia os benefícios da questão da quantidade de terra. Sempre o rei dando grandes quantidades de terra às pessoas que ajudavam ele. Em ambos os casos de aristocratas, tanto os grandes proprietários de terra como as cortes, era dado o benefício a eles de exercer a justiça local, a cobrança de impostos e a multa. Para, claro, a manutenção do reino. Isso daí era necessário. E essas terras ficavam nas mãos desses grupos por gerações. Como eu falei aqui, você teve a questão do compadril. Isso daí vai fortificando o entendimento entre as pessoas, o laço entre as pessoas, e vai ficando por décadas nas mãos dessas pessoas, tendo, claro, os seus vassalos trabalhando para eles, e vai se criando uma relação aqui. E, claro, você teve os chamados prefeitos do palácio, e eles adquiriram grandes poderes com isso daí, porque eles eram grandes proprietários de terras, e que visavam a formação de um reino autossuficiente, poderoso, e pudesse se defender das ameaças. Após a morte de Clóvis, o que aconteceu? O que aconteceu com a dinastia Merovíndia? Aí, claro, entra-se na decadência, o poder de Clóvis, vamos dizer assim, é esfarelado, porque Clóvis dava a sustentação do reino, ele tinha como um poder, e o reino, ele se divide em quatro regiões, inclusive com muitas disputas entre essas regiões. Vamos citar aqui as regiões da Neústria, Austrália, Aquitânia e Borgúndia. E já no século VII, o governo dos reis indolentes queriam cada vez mais doações territoriais, e, claro, as autoridades locais foram se fortalecendo também, e, claro, começou aquele conflito entre essas regiões, as autoridades locais, enfim. E o exercício de poder passa, então, para as mãos de quem? Dos prefeitos de palácios. Em 732 surge um homem chamado Carlos Markel, natural da Austrália, o homem era prefeito de palácio, é daquela região, e o que ele conseguiu fazer? Conseguiu barrar a entrada dos muçulmanos no ocidente. Conseguiu salvar a cristandade naquela época. Com isso, Carlos Markel ganha grande notoriedade, poder, e é visto como grande salvador, como grande salvador da cristandade. Carlos Markel ganha o título de salvador da cristandade, e seu filho, Pepino Obreve, então, com o apoio da Santa Igreja Católica, é coroado o rei dos francos. E aí que vem a questão novamente da união dos francos. Aqui lembramos que, como eu falei, havia fragmentação em quatro regiões, e novamente é feita esta união. Eles que estavam se dividindo, se dispersando, brigando entre eles, agora possuem um novo rei com autoridade. E a Santa Igreja Católica reconhece essa autoridade pela estabilidade e fortaleza dada à região por esta dinastia que surge, que é a Dinastia Carolíndia. Então, a boa parceria entre o Império e o Papado começou a prevalecer novamente entre o poder temporal e o poder espiritual. para e passo. Algumas vezes, claro, com conflitos, porém, muitas vezes, acertando os seus passos aí. E essa parceria que vai desenhar muitos acontecimentos na Europa, essa parceria vai perdurar por muito tempo. E a Santa Igreja Católica, fica, claro, bastante preocupada também novamente com as heresias da época e com as invasões mouras e visando a proteção da questão da cristandade. E falamos de Carlos Martel, de Pepino, breve, mas o grande selador dessa estabilidade foi Carlos Magno. Carlos Magno nasceu no dia 2 de abril de 742, filho de Pepino, breve, herda o poder e influência, o prestígio do pai e de seu avô e ele traz a segurança e a estabilidade que o momento precisava. Em 800, Carlos Magno é coroado pelo Papa e renascia aí a esperança e a vontade da Santa Igreja Católica de uma Europa Católica. E como foi a administração de Carlos Magno? Um, o Império administrado por Magno foi separado por regiões para melhor a administração. Exemplo, condados, marcas, ducados, governados pelos líderes, os condes, marqueses e duques. Olha que beleza. Eles tinham a função de proteção, arrecadar impostos, exercer a justiça local. Eles eram remunerados através do benefício, ou seja, através das terras. Mais uma vez, as terras são colocadas como influência aí. Você vai observar muito as terras tendo poder de decisão, gente. Isso que vale nós lembrarmos dentro da história medieval. Dois, foi criado cargos para fiscalizar o andamento do Império. Eram os chamados Misti Dominiti. Enviados o Senhor, significava. Eles tinham que supervisionar se estava indo tudo bem, se estava indo tudo certo, se precisavam de alguma coisa, em algum local, se precisava ser refeito outra coisa. Enfim, eles faziam essa supervisão. E terceiro, Carlos Magno também foi reconhecido pelas grandes reformas no judiciário, na educação. Olha aqui, lembramos que Carlos Magno exerceu uma grande reforma dentro da educação, as reformas carolíndias. Isso daí avançou muito. Resta também compreendermos o que levou à derrocada do Império Carolíndio. Já que estava tudo certo, o que aconteceu? O que ocorreu? O dito calcanhar de Aquiles, do próprio Império, nós podemos dizer que foi a própria vassalagem. Sim, a mesma vassalagem que ajudou a criação de toda a estrutura, a toda a força de trabalho, toda a força guerreira do Império, uma estrutura administrativa, tornou-se também um problema. Por quê? Em troca de apoio para proteger o Império, os vassalos ganhavam muitos privilégios. Os vassalos do rei, os grandes proprietários de terra. E vale lembrar que o grande proprietário de terra era o grande vassalo do rei. E eles acumulavam muitos poderes políticos, poder de política local. E isso começava a criar dificuldades. Em meados do século IX, quem assume é Luiz o Piedoso, filho de Carlos Magno, que modificou o sistema. Diferentemente do pai, que era um líder nato, grande conquistador, Luiz era mais tímido e começou a cessar as expedições, diminuiu a quantidade de terras que eram dadas aos grandes proprietários, aos vassalos, aos nobres vassalos. E, claro, isso daí começou a desagradar muitos vassalos do rei. Começou, inclusive, a enfraquecer os laços vassálicos. Esses laços que eram muito fortes dentro desta dinastia. E com a morte de Luiz o Piedoso, o território foi dividido. Foi dividido, gente. E ele já estava em processo de divisão. Ele já estava começando a ser rachado. E o Império foi dividido em três grandes regiões. A França Ocidental, atual França, ficou com Carlos o Calvo. O reino da Lotharíndia. É um nome meio complicado. Lotharíndia. Pegando toda aquela região, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos e tal, ficou com Montário. Reino da Lotharíndia, ficou com Montário. França Oriental, pegando a atual Alemanha, ficou com Luiz o Germânico. E com essa divisão, o Império se fragilizou. E, claro, começou a acontecer muitas disputas. E um outro motivo para a crise do Império foram as invasões do século IX. Por exemplo, os povos normandos que vieram da Escandinávia, conquistaram a Bretanha e foram parar no norte da França. Foi se criando brigas, e, claro, brigas internas, como nós citamos. E essas situações foram fortalecendo para que os poderes dados aos condes marqueses e duques locais fossem aumentando. Foram, no caso, ganhando grandes proporções. Os grandes proprietários de terras, que anteriormente eram vassalos do rei, tiveram a sua influência ampliada. Foram aumentando sua influência. E assim se desmorona a unidade do Império e muito bem instituída, vale lembrar que esta unidade foi colocada por Carlos Magno, partindo assim, claro, para a completa decadência e também de uma ascensão de uma nova estrutura que nós vamos observar mais para frente, de uma nova tendência que é a estrutura feudal administrada pelos grandes proprietários de terras. Pelos condes, marqueses, duques, nós vamos ver esses poderes locais também mais para frente. E esses que ganharam muitos benefícios na época da dinastia carolíndia. Então, gente, nossa próxima aula, nossa próxima mini-aula será sobre as terras e o comércio. Como que eram feitas essas trocas, etc. Então, espero que vocês tenham gostado. E vale aqui nós lembrarmos que a bibliografia desses vídeos que eu estou fazendo aqui, dessas mini-aulas, será colocada em um vídeo mais para frente. Eu vou falar, inclusive, sobre os autores medievalistas das boas fontes aqui. Então, se você gostou da mini-aula, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu peço sua divulgação, gente. Me ajude a divulgar esta mini-aula aqui. Os ajude a divulgar. Já estamos com três mini-aulas. Essa é a terceira aqui. Tá bom? Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Deixa seu like. Obrigado. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até breve.